Essa viagem vai ser o cocô, viado. Eu perguntei carro, eu vou carregar carro, o capô tá fácil. Nossa, mas eu podia estar com outro caminhão que atingisse uma velocidade maior, viu? Ou a gente pode ir pra lá, pra Luxemburgo, pegar outro caminhão, ver se tem uma carga da hora pra ir em Luxemburgo. É mesmo, né? Vou fazer isso, já que não coisinha ainda. Não, mas é só você clicar em Luxemburgo e ver se tem carga lá. Ah, verdade. Porque não muda pro caminhão, muda pra você. É. Luxemburgo fica... Caralho, nem sei mais onde é o Luxemburgo, filho. Luxemburgo fica em Luxemburgo. Ah, obviamente, né? Nossa, mas cadê Luxemburgo, né? Achei zero muito pequeno, né? Olha, em Luxemburgo eu tenho uma carga pra Oslo, 53 mil. Uma carga pra... Bial... Bialostock, 48 mil. Liverpool, 32 mil. Hambúrguis, 8 mil. Calais. É, não vale a pena, admito. Então, vamos fazer esse rolê mesmo. Vamos. Ah, gastei mó grana nesse caminhão também, vou dirigir ele. Ah, né? Onde você... Ah, você tá relogando, né? Ah, hum. É leve, porque é carro, 10 toneladas, deve ter o quê? 10 carros. Ele tá errado. Hã? Não, tira, não pesa uma tonelada. Pesa não? Pesa quanto? Pesa não, pesa bem menos. Uau, mas é tão grande, velho. Então eu confundi um carro. Se você tem noção, uma tonelada pesa um ponto. Meu Deus, e é pequeno o ponto, hein? O cockpit do ponto é muito grande. Nossa. Cadê você? Ali. Aqui, ó. Ah. Pode ir na frente, que eu tenho que te seguir. Ih, caralho. Mandei você ir na frente, mas não sabia que você ia por aí. Cara, mano, mas o ponto pesa uma tonelada, viado. Que pesado. Tipo, uma tonelada é rebondando, né? Tá vendo? Um pouco menos, sei lá. Sai quanto pesa o Satsuma, velho. 400 quilos, sem o anjo guardião lá. Anjo guardião. É, esqueci o nome, viado. Tem uma tonelada, não é um anjo guardião, é... É Santo Antônio. Santo Antônio. Pesa 400 quilos com o Santo Antônio, 600 quilos... Ah, com o Santo Antônio, ou, sem, ou. Não lembro, velho. Ah, hein? Nossa, que isso? É, tava brincando, vamos bater em você. Eu já tô parado faz umas horas, eu não me vi, não. Não. Passa aí rapidinho, que eu vou encostar aqui rapidinho. Tá bom. Pode ir, é... Tô de boa. Não é que eu vou encostar aqui rapidinho. Não, tudo bem, pode encostar. Salvamos, velho. O GPS tá maluco. Boa. Aí, agora. Vamos ver se agora pega 140, pelo menos. Sim, o B3, talvez, ele chutava, às vezes, né? Às vezes, era ele que segurava o nosso caminhão. Caralho, velho. Peraí, eu buguei aqui. Você tá rápido. A minha primeira carga é aqui. Primeira parada. Oxe, já vai entregar uma, já? Uhum. Caralho, cara, o cara tá fazendo o rolê. A gente andou dois quilômetros e, ó. Vou arranjar um lugar pra estacionar. Aqui, ó. Meio do mato, aqui, ó. Inclinadão. Para de dar certo, tio. Aí. Peraí, por que você acha? De Dansk e o Breno? Breno é mais longe, né? Não é, não? Não. Onde é Dansk? Que eu nem sei. De Dansk é o porto do outro lado disso aqui. Nossa, mas é muito melhor ir pra Breno, velho. Breno é uma carga só, fi. Nossa. Peguei Breno. Aí, ó. Breno é níssimo aqui, ó. Caralho. Bateu o canelo. Bateu o corso. Massitou o corso. Sabe quanto que ficou pra arrumar a embreagem do Celta que tinha estourado aquele dia? É caro, é caro. Já imagino que seja caro, Lucas. Quanto, Lucas? 700 pau. Ah, imaginei. Caralho. Que pau, velho. Ah, porque é que é a embreagem em si, não é? Que vai trocar. O disco de embreagem, não é? Nossa, mano. Que co... Trocar a embreagem todinha e o... Retranca? Acho que é retranca, não sei o nome. É, deixa... Retranca. Pera aí, deixa eu lembrar. É o bagulho do câmbio lá. Retranca do câmbio. Ah, não sei. Não sei o nome, então. Ô, você tá onde? Buscando a carga aqui, já vou aí, já. Ah, já vai aí aqui? Eu dei mó volta aqui, Rihanna. Costume de retardo, mas não é retardo, não é retardo. É retranca, se pá. Retranca. Caralho, Rihanna. Nossa. Felipe, dá um... Tenta dar uma reggae entrando nessa rua aqui, ó. Nessa aí? É. Eu virei de frente pra ela, Rihanna. Então, vai pra cá. Ó, cara, levando madeirinha. Madeirinha, vou pôr tudo no seu mundinho. Que bosta, miado. Ai, ai. Na moral, eu queria que minha carta fosse classe D, né? Por que que ela é feita? É aquele audizão lá, mano. Não, é aquele carro lá da autoescola? Uhum. Aquele lá que eu tirei é uma Mercedes, mano. Uma Mercedes? É uma Mercedes a 200. Você vai aprender a dirigir nela. Eu acho que é automática. Não é nem fodendo, filho. Mano, vou só ir triscar o pezinho. Vou 200 por hora. Trisquei o pezinho. Nem pode, pô. Ele carro tem 700 cavalos. Assim é... Caralho, né? Não, eu fiquei, como, emocionado. Rodinha preta ainda, no estilo. É louco, eu aprendi a dirigir. Eu aprendi não, né? Eu fiz autoescola. É, você fez autoescola. Fiz autoescola num mob. O aluco vai aprender. É porque dizem que é essa autoescola aí, os caras tiram a racha com as outras autoescolas da região, tá ligado? Só pode, velho. Porque tem uma BMW, você tem que, no mínimo, correr no autódromo de intervalos. Sim, velho. Ah, mas eu quero, mó conforto. Aquele carro ali, velho, que eu vi, velho. Fiquei botando a cara pra ver. A gente achou que você ia roubar, né? Achou, mas eu falei, não, eu tô estudando aqui, ó. Tô aprendendo. Tô aprendendo aqui, ó. Como tá lá achando, velho? Zona Leste. Só que lá é Zona Leste também, tá ligado? Só que lá é Zona Leste. Tá tua pé. Tá tua pé. É contraste pra caralho. Mobzinho, X, BMWzinho. Mobzinho, Upzinho, Golzinho, tá ligado? Mas não tem gol também, gol dos 2018, tá ligado? Isso é um gol turbo, aspirado. 4x4, roda no teto. Roda no teto. Caralho, aí, como é que tem que roda no teto, caralho? Capota, você continua andando com a roda no teto. Ah, pode ir pra. É, louco. É que aqui os caras, eles focam muito na baliza. Caralho pequeno é bom pra baliza. É, agora eu não sei como é que enfia um carro daquele na vaga, tá ligado? Também me dá na vaga. Como é que mete o carro, o capô do carro já é do tamanho de um mob, tá ligado? Só, porra. Só o motor do agredidor no mob. É, aí, como é que enfia na vaga o bagulho daquele? Não sei também, mano. E barra, isso é chato. O que o chavo já vai te ensinar a dirigir carreta já, porra? É, não, eu queria que a minha classe da minha carteira fosse logo a mais avançada. É uma treta, assim, ficar três anos sem tomar multa gravíssima. Sério? Uhum. Ah, mas multa gravíssima também é caro, porra. É, mas três anos, né? O que que é uma multa gravíssima fácil de pegar? 20 por hora, acima do radar. Nossa, isso é gravíssimo, viado. É gravíssimo, sem cinto, falar no celular. Dá, sem cinto e falar no celular é fácil de pegar, mas é besteira também. Agora, agora 20 por hora acima eu pensei que era só uma multinha de leves, carai. Tá louco. Três por hora acima é a de leves. Nossa, riado. Tô fudido, carai, da vida. Você tá ligado que o radar, ele tem uma... Tolerância. Tipo, né? Não é tolerância, como o meu professor falou, o radar não tem tolerância, porra. É, pode crer. Passou um acima, ele tá piscando lá, né? O radar é 50, se passou a 50, ele te deu uma 50. Se passou a 50, ele te deu multa. Aham. Só que ele fala que o radar tem margem de erro. Ah, ele falou que se passar um limite lá, você ainda pode recorrer a multa ainda. Ah, entendi. Vamos usar erro do bagulho. Por isso que os caras nem mandam a multa. Ah, quando é bem no limite, eles nem mandam, né? Não. Pode crer. Só que... Só que é a mais... Foda-se. Ah. Isso é louco, mano. Não pode nem correr nesse Brasil, né? Como é que faz os caras que tem carrão? Ferrari? Andou devagar pra mostrar. Ah, mas é mó bosta. Se correr ninguém vê. Mas eu não teria um carro pra mostrar, tá ligado? Eu teria um carro pra mostrar. Se correr, só quem vai ver vai ser eu que tô acompanhando no Celtinha logo atrás. De Celtinha, como? Foi incrível. Só eu dando farol, tô na traseira do maluco. Você tá vendo a minha punha? É, já viu o que é, mano. Eu vi do vídeo do Fusquinha agora. Já vi o vídeo do Fusquinha já? Oi? Já vi o vídeo do Fusquinha já? Não. Tinha uma louca com a Lamborghini e uma Ferrari postando corrida. E tinha uma Fusquinha atrás da Ferrari dando farol. Ah, galera. E tem a piada do Fusquinha também. Qual piada? Que o maluco nordestino, né? Tinha um Fusquinha e pá. Ele tava andando. Ele tava lá andando. Fusquinha dele, suave. Aí ele... Fusquinha dele deu problema. Aqueceu. Ele parou na pista. Aí... Aí ele parou na pista. Chegou o maluco com a Ferrari. Parou na frente dele e foi ajudar ele. Aí ele perguntou. Você quer que eu puxe o seu carro aí? O pai falou. Pode puxar, mas você tem uma Ferrari, né? Então vai devagar aí. Aí o cara falou. Faz o seguinte, então. Quando eu começar a correr demais, você dá farol alto pra mim que eu diminuo, né? Que o ligado diminuo. Aí ele falou. Beleza. Aí amarrou o Fusquinha dele na Ferrari. E... Começaram aí. Aí durante o percurso, ele... O cara da Ferrari viu o maluco da Porsche vindo. Sim. O maluco da Porsche começou a dar farol alto pra apostar a corrida com ele, tá ligado? Ah. Aí ele começou a correr com o maluco da Porsche. E pá, começou a correr, meteram o pau e esqueceu o maluco do Fusquinha. Então, o maluco da Porsche. Meteu o pau correndo, correndo, correndo. E passou na frente de uma viatura de polícia. Aí a polícia avisou no rádio, tá ligado? Atenção a todas as viaturas. Fiquem ligados que tá acontecendo coisa inusitada aqui. Então, a Ferrari passou a 300 por hora apostando racha com o Porsche. E logo atrás tem um Fusquinha dando farol alto pra Ferrari sair de trás. Caralho. Aí temos aqui o Chordi aqui nisso. Ah, porra. Chegou, viado. Tá chiando, viado. Pra mim, eu não entendo o que você fala, pau. Caramba, tá ruim de novo. Tá baixo, viado. Por aqui? É, não. Ai, bati na parede invisível. Bati o curso aqui, viado. Devia ter mais res esse caminhão aqui. Deixa eu ver cá, vai do Chordi aqui. O Chordi vai. Alô. Vai? Não, tá bom. Pouca bosta, melhor. O que? Já vai do Chordi. Do Chordi. O Chordi ficou com quem, afinal de contas? Caíno. Caíno? Caíno. Não, mas... Caíno. Caíno. Eu não esperava. Lucas, o pensador é, velho. Piadas rápidas. É, piadas rápidas. É, não sei, não, você. Ai, ai. Você troco frouxo, porra. Por que, velho? Nada a ver se daí. Qualquer coisa, tu berra, velho. Eu odeio, mano. Dá, mano. Berra mesmo, velho. Ganho no grito mesmo. E aí? O problema é que você não ganha no grito. Não ganho quando? Sempre. Ah, velho. O que eu mais santo é ganhar, velho. Que nem, ó. Tô buscando o Lucas aqui, ó. Como? No grito. No grito. O motor tá grito. Grita pra trás pra acelerar. Ó. Olha lá, ó. Busca. Vou colar aqui, ó. Vou colar demais, ó. Aí eu dou a setinha. Tô com vontade de apertar o freio, velho. Nossa, você é louco. Cara, esse daí é multa gravíssima. Pra você que tá dando colado. É, vou te ver. Dá multa? Dá colado? Não, mas... Deus multa. Ah, pode crer. Mas você sabia, Felipe, que moto não pode andar no corredor com o carro em movimento? Como elas fazem, normalmente? A moto só pode andar no corredor com os carros parados. O carro é um motor andando, tem que multa pra faixa. Ah, mas é coisa que não acontece no Brasil, né, velho. Pergunta aí se acontece essa porra aí. É, nunca vi uma moto numa faixa, velho. Direito, nunca vi. Mota. Moto andar no corredor com o carro em movimento é multa. Grave. Mas eles dão multa? Eles não dão. Porque senão não tinha motoqueiro. É o mesmo bagulho da rotatória, velho. Ah, que só pode entrar um, né, por vez na rotatória. Pode crer. Nossa, ele ia dar um trânsito do caralho, né? Ah, ia ser... Ah, né, que na teoria é uma coisa, velho. Na prática é outra. Ia ser muito embaçado também ter umas motos lá no corredor também. Vai tomar no cu. Ah, ô, Lucas, você foi embora, velho. Não busquei, então. Na moral, eu tive que brincar ali que afunilou. Na moral, velho. Bacara, né, bacara. Ah, você, cara, eu fui embora que eu nem vejo mais. Olha lá, isso, velho. Ih, o farol nem era seu, não, eu acho. Ah, é seu sim. Mano, não dá pra ver o farol e não dá pra ver o caminhão, velho. Tá só o farol. Tá sem por hora aqui, tá sem por hora aqui, te esperando. Tá sem por hora. Tô quase chegando. Eu tava baixado, mira, ele me matou. Você vai virar aí? Ah, então aí eu te pego. Aí você faz aí, pô, um campeonatinho de drift. Mano, campeonatinho de drift. Vamos lá, Campeche. Pique Bruno Bar, tá ligado? Colocar dois carros pra ir assim, numa passada. Tune. Olha o Tune do seu caminhão. Quebrou tudo aí, viado? Não, deu dano. Deu uma raspada aqui. Nossa, viado, foi engraçado. Pode passar. Você já foi x1 com o Guilherme? Já. Ganhou? Não. Por quê? Ai, vai bater. Nossa! Falou tal vez pra nós, né? Cê viu. Tá... Tá... Tá rec aqui, só dá do... Do... Qual que é o nick do cara, eu já? Rona... 83. É o Rona 83. Deixa eu dar aquele reportzinho maroto, fi. oi desgraça, report, humming, trolling, relays drive, tanque o report, pronto queria comprar umas peita monstras mas nem tem dinheiro queria comprar umas peita é mentira quando eu falo peita quantas horas você tem? só tem mil horas de jogo quantos quilometros pra você Lucas? 40 então vai na frente ai que eu te sigo eu vou te seguir na intenção de roder capotou Lucas, olha lá, ta com som mas você salva, você é doido riado quebrou? não nossa mano, o maluco consegue salvar riado você ta doido já ta deitado aqui eu to pensando só pensando só pensando só pensando eu tenho evento dia 30 lá no clube juventus nossa dia 1º no dia seguinte eu tenho que estar em interlagos 6 horas da manhã nossa vai aqui dentro e eu indo reto aqui vou te esperar vou te esperar vou te esperar eu pensei que você ia dar o troll ali tá ligado? vou te esperar aqui meu caminhão ta sem a 12ª marcha de tanto que você capotou oh vai entrar em brazilava brazilava vou eu vou parar então principalmente que eu quero colocar na 12ª marcha de volta é pode crer né tá mó breu vou estacionar aqui estacionar lá na frente né que você vai sair lá por lá ou não vai? não sei ah vou estacionar aqui então é uma coisa que eu nem fiz ainda sim é que futurístico deixa eu ver o que que temos na promoção pra mim aqui também eu acho que eu vou comprar as DLC do elotrack tudo velho veja o armor pra mim que eu não vi o armor vou ver já volto é rapidão ah foda-se vamos lá oh caralho o que? eu ia parar pra comprar a porra do jogo eu pensei que você já tava comprando mas ai eu percebi que não ta ligado só falta 200km mano então na real Felipe eu vou comprar o normal o arma 3 normal se tiver o apex em promoção até o próximo depósito eu compro ah pode ter qualquer coisa o apex entra sempre nas promoções de fim de ano tá ligado então final de ano será que não matou o armor não vai ter mais barato não? ai eu não sei né você vai pagar pra ver eu tenho vontade mas eu não tenho pressa não velho ah é bem melhor Lucas se tu quiser ele guardar eu tava pensando eu tô com vontade de pegar o project cars 2 mas eu não quero não tenho dinheiro não tenho dinheiro não tenho dinheiro pra cá pra cá onde eu entrei agora na intenção na verdade na verdade tipo no fundo no fundo no fundo no fundo eu quero esperar virar meu cartão de crédito pra poder comprar as coisas de novo quando chega? 10 segundos dia 15 dia 15 dia 15 já vira nossa o seu vai virar dia 15 o que? vocês dois falam juntos e não ganham nenhum do mesmo valor você não vai mais jogar sem essa? não se ela for é de cheater ah vai mas mano você se você tomar vá tomar vá que não se você tomar é overwatch de alguém os cara vai ver que não é cheater é mas não se quer ir comigo se quer ir comigo vai tomar cheater sim é esse já que você cai com o file falinzeta velho te te vendo se você era legítimo o falinzinha da hora viu os ver os overwatch dele mano quando eu quando eu pegava overwatch para assistir eu nunca peguei um hacker muito na cara se o cara era é se o cara era hacker ele disfarçava para caralho ele não peguei maluco eu peguei maluco bugando parede usando bugs de parede e os caras mandaram eu vou até pintar e é lucas tão perto de poder dormir perto da entrega ai meu deus quase capotei mano bati em você velho nossa quase capotei quebrou muito quebrou muito quebrou muito não né mano eu encostei tipo raspei lá pelo lado alguma coisa aaa ai eu tiro o fit e quebrou minha tela que não apareceu paulão que é campeonato de golfit velho e que golfit carai vocês não sabem que é golfit velho é golfit nós temos campeonato de golfe da onde fijo pra eu ver esse vamo uma bomba mas tem nexcrab, starcraft, naruto, warcraft aaa naruto tensionline tensionline e não não tem r factor tem de acento corsa velho e de porta ai já tem de acento corsa eu quero participar de um campeonato eu sou o melhor velho só que não é brasileiro velho aaa coloca eu numa equipe inglesa ai fi não é só assim eu não posso te botar numa equipe c então cria a porra do brasileiro e coloca ele na porra do brasileiro eu foco não porque eu não acho que tem um campeonato brasileiro se for classe gt3 eu manjo fazer até setup de carro gt2 é carro dificil de dirigir gt2 tem 4runner ai velho paulão é? tem 4runner ai? devia, mano a gente podia tem sim na moral na moral na moral a gente podia criar um tem 4runner de pc e playstation e o fio box sim a gente podia criar um mod pra euro truck e ai fazer uma pista e colocar tipo é qual que é o nome da corrida de caminhão? fórmula fórmula truck fórmula truck que já era só que é bem fácil tem um servidor de euro truck felipe é fácil fórmula fórmula já porque o modem resetou um modem quando desligou a energia os caras já ficam pistola ah mas não tem direito de ficar pistola não você paga eles querendo cê é doido chegando vou poder dormir gostoso ahamamamamamamamamamamam apóliado oi oi paulão ele tá indo dormir Ah tá Oh, falta 43km Pra mim dormir, Paulo Esse cara é muito caminhoneiro de verdade Esse cara não dorme Esse cara não dorme Como? Zumbisass Zumbisíssimo Eu vou virar ali Você vai, Lucas? Olha, eu tô descobrindo agora Essa parte da cidade Vamos lá, um capoto agora Que eu vim a viagem toda sem capotar Primeira carga Dessas frágiles Tá ruim de falar, hein? Não, 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 não Não, não, não Frágiles Tô falando de beber minha água Bebe, Lucas Bebe água e hidrata mais Vou comer sucrilhos no prato Que nojento Por que nojento? Na moral Ainda não tem espaço pra comer sucrilhos no prato Lógico, é prato fundão, cara É de sopa Nosso pote Eu queria usar, na real, uma tigelinha Mas não tem Compre pra mim a tigelinha Ai, Paulo Pão do céu, velho Mano, esse barulho foi muito ruim, mano Fala, quando eu tirei silenciado, mano Mano, na moral Vou até estacionar essa carga aqui Homenagem a esse tiro, velho Ó, eu não sou caminhoneiro, velho Vai esperar você Porque faz tempo que eu não estaciono uma carga Porque me tem Boa noite Boa noite Que susto, mano Mano Não atira mais no ouvido das pessoas, não Ae, norte e caminhona É isso Ai, froncho, linha ou perinha Cadê? É, Choji Choji Yakimashi Aqui é o toque Choji Yakimashuka Akimashuka, galera Akimashuka, não pode ser Nossa Eu tô com dor no joelho Que acelera esse caminhão Olha que eu nem uso a perna pra acelerar ele Eu só deixo ele Ai, estacionei, graças a Deus Estacionando aqui Esse caminhão é mais fácil Que ele vira rápido Eu pei de nível, Felipe Eu acho que eu não pei não, hein Mas vou ver Qualquer coisa guarda aí Tô estacionando nos carrinhos A surrizeira Não Tô errando a manobrinha Nossa, eu tô muito errado Perdi a manha Faz tempo que eu não me estaciono Tô usando no terceira pessoa e tudo aqui Tô usando no terceira pessoa e tudo aqui Tô usando no terceira pessoa e tudo aqui Hum, bom, vou embora Caralho, achei que era tu que tinha ido embora, velho Tô estacionando aqui Que nem caminhoneiro Aí, ó Tá torto Mas aceitou O jogo aceitou Então como? Estacionado Ganhei dinheiro agora, hein 70 milzeira No pay Ficou por um pouquinho Então é isso, maluco